Me leva pra inimigo Porque aqui eu não quero ficar Essa é a primeira vez que eu tô indo com você Nessa folia girar Nessa folia girar Nessa folia girar Nessa folia Nessa folia vamos dar pra cá Palavar de Deus vamos nos levar 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 Boa noite Estou falando despaixante E ela fez sua filhete Estou aqui para ajudar Estou aqui para ajudar Estou aqui para ajudar Se eu despaixante Estou falando já Estou confiante Palavar de Deus vamos nos levar Estou aqui para ajudar E se ela quiser eu vou cumprimentar Se ela quiser eu vou cumprimentar Nesse momento Eu convido com o condenador Fica batido em volta em pé Onde vai a terra que vai condenar Onde vai a terra que vai condenar Meu amigo do mundo Com o condenador Onde vai a terra que vai condenar Onde vai a terra que vai condenar Tem do lado bem e é popular Tem do lado bem e é popular Tem do lado bem e é popular Eu cumprimento as pessoas de baixante Onde fica a atenção interessante Pelo outro lado bem e é popular Tem do lado bem e é popular Tem da terra que vai condenar Uma coisa que vai condenar Tem do lado bem e é popular Tem do lado bem e é popular Com o condenador Música 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 Música